O que é que é que é o meu lado? Não deixe que nada nos separe, visse um pouco mais Sem você comigo, não vou suportar Nada no mundo substitui você Louca de saudade, vou te procurar no mundo inteiro E se alguém usar dizer que não te amei Saiba que ainda está por nascer, amor, não verdadeiro Não deixe que nada nos separe, visse um pouco mais Sem você comigo, não vou suportar Nada no mundo substitui você Louca de saudade, vou te procurar no mundo inteiro E se alguém usar dizer que não te amei Saiba que ainda está por nascer, amor, não verdadeiro Não te assusta, vou procurar por ti Faça só, faça chuva, não, não deixe E quando eu te encontrar, sei que tudo vai mudar Nosso amor, nós vamos eternizar Nada no mundo substitui você Louca de saudade, vou te procurar no mundo inteiro E se alguém usar dizer que não te amei Saiba que ainda está por nascer, amor, não verdadeiro Nada no mundo substitui você Louca de saudade, vou te procurar no mundo inteiro E se alguém usar dizer que não te amei Saiba que ainda está por nascer, amor, não verdadeiro Show é o mais sucesso da galerinha Um abração à galera da equipe, os filhos da mãe Jaguamí de divulgação Vamos dar CDs Juninho, gravações Acabando tudo, vamos dar CDs Pra quem que você foi melhor Daquele jeito tão cedo foi Pra quem que eu fui me entregar Agora veja como eu estou Apaixonada a te ligar Só pra falar do meu amor E se eu te peço pra voltar É que todo mundo é tão vazio Quando você não está Não vamos combinar Bora aí galera Eu e você Ficar eternamente juntos É tão bom É tão nada Diz que não vai me deixar É tão bom te sentir Me arrepio em pensar É a mão da vida inteira Vivo em nome desse amor Te amo De jeito Eu e você Que já mais alguém te amou Não há eu sem você Não há não Entreguei pra você O meu coração Que já mais alguém te amou Eu e você 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 Mostra recebendo o carinho Dessa moçada maravilhosa Que está aqui com a gente Galera de Limoeira Galera de Alto Santo Está aqui Olha o pedido da galera aí Para você Que está apaixonada Voltou com tudo A Inanda beijam Firela e Cedês Equipe Os Filhos da Mãe E jaguam A Míndia de Moração Eu e você 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 Que o amor mandava tanto em mim Eu não pensava que eu seria o sonho de alguém Agora em meu coração Falta o seu amor Falta essa paixão Se o mundo caiu No instante em que eu me vi Sem você eu não me toquei Eu só acreditei Que o amor fosse fácil de se esquecer Eu errei O mundo é saudade Senta a volta de você dizendo que eu te fiz feliz A linda tempestade que eu fiz no fim Será que um dia desses vou te ir Só pra te dizer E fui com você E aprendi a amar Se o mundo caiu No instante em que eu me vi Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Que o amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Se o amor fosse fácil de se esquecer E se o amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu errei Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Você nunca vai me ver sofrer Eita! Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Venha me buscar No fim da noite que eu não quis você Eu tinha tanto tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E se você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos seus braços ouvir e sonhar Teu pensamento buscando você Pronto pra me arrepender de te deixar No fim da noite eu não sei o que fazer Som de momento sem nada Teu sentimento me faz entender Que o amor da noite é fruto de nós dois Veja o Naldinho e o Zé Galera estourada, hein? Veja a moçada de russas Bora tear os CDs Gêmeos de vocações gravando tudo No fim da noite eu não quis você Eu tinha tanto tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E se você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos seus braços ouvir e sonhar Meio pensamento buscando você Pronto pra me arrepender de te deixar No fim da noite eu não sei o que fazer Som de momento sem nada depois Nada depois Teu sentimento me faz entender Que o amor da noite é fruto de nós dois Menino e manda-se então Põe na água Pelo? Simão! Pelo gente! Bora parceiro! Presta comigo! Uma galera de moeiro Simão! Bora parceiro, chega aqui! Um mais! Não dá prazer Feliz contigo assim Um abraço ao senhor Não dá prazer Não dá prazer Não sou feliz Não dá prazer Porque você não quer Alô, Tiago, cdês De as minhas relações E entender Não, não, não Não dá prazer Esse papo de você Ei, rapaz Se dá o tempo Vem recomeçar Até parece que não faz Você sobe tudo em mim É melhor você acreditar Eu amo você Meu amor Obrigado Se não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo E nunca vou te esquecer Eu vou ser sempre seu Juro Vou ser sempre seu Esse papo de você Sempre me dizer Que existe alguém Parando a mim Até parece que não faz Até parece que eu não preço Você joga tudo em mim É melhor você acreditar Não, 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 não Eu amo você Meu amor Tá legal Vem comigo Vem comigo Não dá pra perceber Meu amor Meu amor Sempre será só teu Coisa linda Será que não entendeu Eu te amo Eu te amo Eu te amo e nunca vou te esquecer Eu te amo e nunca vou te esquecer Eu vou ser sempre seu Eu vou ser sempre seu Eu te amo e nunca vou te esquecer Eu te amo e nunca vou te esquecer Cada vez que eu te amo Meu coração bate sem parar Eu fico cheia de amor Fico louca pra amar Eu já nem sei esconder Eu primo só de te ver e olhar Mas se o jornal ver você Se o jornal te buscar Manda a certeza e gravações Eu não vou mais resistir Só quero estar ao teu lado De que adiante eu viver assim Sem ter você perto de mim Se for a sua foneira Eu não vou mais resistir Só quero estar ao teu lado De que adiante eu viver assim Sem ter você E a cor de mim já nem sei esconder Eu primo só de te ver e olhar Mas se o jornal ver você Finge o jornal te mostrar Ensina a cerveja E fiz um nome de gostar Aldo Arte Finge o jornal te mostrar Oh, 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 oh A conclusão pra Rogerinho Que é a conclusão pra Rogerinho E fiz um nome de gostar Beijo pra galera de Ocara, viu? Oh, Léo! Hey! Mais repertório show! Quando é o seu mês Trabalho tudo de um vídeo De uma só E gravações Gravando ao vivo Quando ele chega Todo mundo Se agita Se agita Quando ele dança Todo mundo Dança com ele Dança com ele E todo mundo Sabe quem é ele E é ele E todo mundo Sabe quem é ele E é ele Quando ele fala Todo mundo Se liga nele Se liga nele Quando ele canta Todo mundo Canta com ele Tota com ele Mas corre a luz E todo mundo Sabe quem é ele E é ele E todo mundo Sabe quem é ele E é ele Eita, fala assim Aqui pros filhos da mãe Do Rio do Norte E a galera www.tomafoto.net Aqui com a gente Roberto Rosal Tomafoto.net E todo mundo E todo mundo Sabe quem é ele E ele é o amor E ele é o amor E ele é o amor Cobertura do local Juninho e gravações Enravando tudo Ao vivo Mais sucesso Cá pensei Que fosse um dia de amar Sempre sonhei E conquista seu coração Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Você chegou Como chuva de verão Que me levou Como a reiça da paixão Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Agora eu sei Que eu não vivo sem você E seu amor Me alimenta e faz viver Oh meu grande amor Oh meu grande amor Eu te amo tanto Que até o vento Pode me dizer Por que agora Sou feliz contigo Não darei contigo Pra você fugir Meu grande amor Minha estrela é o meu céu Vem por favor Que eu quero provar Do teu mel Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Companhia de dança de limoê Novo Dênis Oliveira J.P. Boy Cheiro, hein? E era em CDs Tia do CDs Que ela ficou vindo Que por cima também Já vai me dizer Mabel CDs Juninho gravações Dia 21 As galera já sabem A gente se encontra em russas Ou em casa velha E é mais um aqui A anotação Bora, Robson Um paredão de ouro Essa galera é demais Meu grande amor Oh meu grande amor Minha estrela é o meu céu Vem por favor Vem por favor Eu roubar do teu mel Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Fiquei admirada Com esse teu olhar Você me deu sorriso E assinou pra mim Não faz assim Fiquei louca por ti Eu não faço mais nada Fico quando assim Sem jeito de te falar Meu bem Sem jeito de te falar Meu bem Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Tenho tanto amor Pra te dar Se você me aceitar Namorar contigo Eu amo você Meu vício Não tô no caso Com toda casa velha de russas Namorar contigo Namorar contigo Namorar contigo Meu amor E Lagoza vai estar lá Com todo carinho Esperando por você Eu amo você Eu não faço mais nada Eu não faço mais nada Não tô no caso Não tô no caso Eu não faço mais nada Um pouco quente Te amar eternamente E te fazer feliz Quero Ficar-se até logo Todos os apaixonados E ver um grande amor Chegou Tem que ser agora Vá lá pra depois Pra depois Cortou o frio Estou no cio Quero te beijar Dia 21 de agosto Na costa Lúcia Chegou Tem que ser agora Vá lá pra depois Pra depois Saúde, iluminações Te beijar Um quarto frio Estou no cio Quero te agravar Te beijar Essa é uma tosta Já não sei se o que sinto é amor Ou atração Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença eu sinto saudade Será amor Ou será paixão Na ausência eu sinto saudade Na presença eu sinto verdade Vamos lá Vamos lá Ou será paixão Porro de ciúme Eu vejo você falar Rua outro alguém Reclamo, ignoro Essa situação Não me faz bem Pergunto e repergunto Novamente pro meu coração Será amor Ou será paixão Porro de ciúme Eu vejo você falar Com outro alguém Reclamo, ignoro Essa situação Não me faz bem Pergunto e repergunto Novamente pro meu coração Será amor Ou será paixão Ou será paixão Porro de ciúme Com outro alguém Reclamo, ignoro Essa situação Não me faz bem Ou será paixão Porro de ciúme Eu vejo você falar Com outro alguém Reclamo, ignoro Essa situação Não me faz bem Pergunto e repergunto Pro meu coração Será amor Ou será paixão Será amor Ou será paixão Será amor Ou será paixão Juninho, gravações Tiago, certeza Tem mais uma pra você curtir Boa saudade E sempre assim amor Você sai bem ouro Fugindo Bem cedinho, amor Show Alô, Rafaela Tiago, Robson Tatiana Mela Brêmio Cristiano E a galera toda em beijo pra vocês Um beijo, hein Me levantei Me levantei da cama ao amanhecer Com tanta saudade Querendo te ver Lembrando de tudo Que foi Tão bonito Olho pro meu quarto E me sinto tão só Puxei meu corpo Ainda até o suor Com as marcas e beijos E lembro Os teus gritos Já estou no rosto Na hora real Entendo que eu sussurro Antes do final Chamando de amor Esse meio Chegendo E eu em silêncio Sem nada dizer Fazer no crescendo Contando prazer Só Deus sabe amor Como estou te querendo É sempre assim amor Você sai bem ouro Fugindo Bem cedinho, amor Me deixando rindo Mas eu sei não despertar Alegria de te amar Me levando tudo Em minha mente Feito filme Só com gente É tão gostoso Amor Sentir o teu calor Seja onde for Se me chamar Eu vou Feliz a noite Eu me deito Porque sei que você Vem me amar Do mesmo jeito Me amar Me amar Show! Não me desse soluções É na gosta, ok, bom? Bora, Robson O paredão de ouro Deixa eu chegar Com a amorinha A turma toda de russas Aqui com a gente A gente nunca gosta de passar, hein? Ei, eu gosto, hein? É sempre assim amor Você sai bem ouro Fugindo Bem cedinho, amor Me deixando rindo Mas eu sinto ao despertar A alegria De te amar Me guardo tudo Em minha mente Feito filme Só com gente É tão gostoso Amor Sentir o teu calor Seja onde for Se me chamar Eu vou Feliz a noite Eu me deito Porque sei que você Vem me amar Do mesmo jeito É sempre assim amor Você sai bem ouro Fugindo Bem cedinho amor Me deixando rindo Mas eu sinto ao despertar A alegria De te amar Me guardo tudo Em minha mente Feito filme Só com gente É tão gostoso Amor Sentir o teu calor Seja onde for Se me chamar Eu vou Feliz a noite Eu me deito Porque sei que você Vem me amar Do mesmo jeito Me amar Me amar Me amar Meu Deus do amor Do mesmo jeito O Pio Lindomar Joseri Luan Mardonio Vamos lá, repertório novo Essa tá com tudo A galera tá gravando tudo Aí já é sucesso no Piauí todinho no Maranhão Simbora, ela gosta! Não diga que não Não nega você Esse é show! Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Vai! Se entregar Simbora, ela gosta! Uma primeira vez Uma ideia virar de amor Sentir o meu calor A reflete ser Se afastando de pouco Se afastando de pouco Me encanta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Meu amor contigo Minha alma viajante Minha alma viajante Coração independente Com você Com você Corre perigo Dormindo Dormindo seus segredos De tirar o teu sossego Você tem mais Você tem mais que um amigo Não diga que não 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 diga que é você Bora, Rubensô! Valeu, Rocha! Um novo amor, uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do sol, serei os teus pés Nas asas do sonho, um ao teu coração Permita sentir, se entrega pra mim Para alguém ver o corpo, minha eterna paixão Tão longe do sol, serei os teus pés Nas asas do sonho, um ao teu coração Permita sentir, se entrega pra mim Para alguém ver o corpo, minha eterna paixão Fazer apertão novo pra galerinha! Simbora! Néus ebês! E ela, sucesso em que é esse ebês! Simbora, ela gosta! Bora, galera de bolsas, um beijo, hein! Eu gosto tanto de você, até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby Uma beleza mesmo tão legal É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Onde eu quer parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer E se amanhã não for nada de som Caberá só me esquecer O que eu ganho do tempo Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você, até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Essa é show! Uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza mesmo tão legal É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até falecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer E se amanhã não for nada de som Caberá só me esquecer O que eu ganho do tempo Ninguém precisa saber Eita, amor, Rosão, o repertório, show! Os estudos de lingueiro do nosso abraço Valeu, gente! Temos sucesso pra galera! E essa aqui Coloquei no repertório Pra mexer com o coração da galera Pra matar a saudade, hein! Bora, Robição! Caridão de ouro Melhor do Brasil Robição! Essa aqui é show! Não me olham sim desse jeito Eita! Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você E essa é show! O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Amo você Amo você Fala comigo Fala comigo E vier Sempre te amei Do começo ao fim Eu sei Eu sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Ter uma chance Ter uma chance Amar Eu e você O resto Tanto faz O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Amo você Amo você Fala comigo Fala comigo Quebra esse gelo Me dá um beijo Com você Eu vou fundo pro que der E vier É perfeito Diz Sempre te amei Do começo ao fim Lucas na padeleira Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Ter uma chance Eu e você Eu e você Eu e você O resto não faz Bora Raul! Esse repertório maravilhoso Pra matar a saudade Bora Raul do som Chirar Meu agosto Ao vivo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Vou com menos você Meu coração Suas banho Vai parar de bater Se eu pudesse Tirava do meu coração Pra deletar da saudade O toque da tua mão E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Amar um pouco menos você O meu coração Só apanha e vai parar de bater Se eu pudesse Tirar esse meu coração Pra deletar a saudade Do toque da tua mão E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Fala, 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 gosta Tenha sorte de conhecer Tenha sorte de amar você Você é por um coroar Eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou Você é um presente que Deus me deu Te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Ei, com a corração, ela gostou, hein? Quero voltar ao lado teu Dividir os sonhos meus Você não vai se arrepender Eu prometo pra você que te amarei Que cuidarei desse nosso amor Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Eu não quero te perder Minha vida com você Agradeço por te ter Eu sempre vou Minha vida com a corração, ela gostou Minha vida com a corração, ela gostou Eu não quero te amar você Tô no cama, tô no cama, tô no cama Tô no cama, tô no cama, tô te chamando Que fecha o palco E esse é o melhor da corração, ela gostou Show! 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 Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal E o que eu sofri, espero que não sou igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Ô Nelson, é desgrafando tudo Juninho, gravações Não falem mais do futuro Não fique aí pensando que hoje nem todo o seu mundo Não vamos mais se enganar Tem marcas, essa vida que não tem bom Vai apagar Eu te juro, nunca mais Nunca mais vão me entregar Pode rir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal E o que eu sofri, espero que não sou igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Pode rir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal De o que eu sofri, espero que não sou igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Pode rir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal E o que eu sofri, espero que não sou igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou E cada detalhe vai sonhar Por desatento, meu amor Quem é não tem que reparar Ver você o que mudou E se é preciso eu mudar E seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Descantar a mente e bate o pé Deixa os cabelos sem parar Pintam as unhas de café E tô olhando pro nada Perdão, amor, se deve tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Vem só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim É só de amor, se vive uma relação E até detalhe que perdi foi um grão Enquanto os grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Por desatento, meu amor Quem é não tem que reparar Ver você o que mudou E se é preciso eu mudar E seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Descantar a mente e bate o pé Deixa os cabelos sem parar Pintam as unhas de café E tô olhando pro nada Perdão, amor, se deve tempo demais Deixei uma porção de golos pra trás Vem só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim É só de amor, se vive uma relação E até detalhe que perdi foi um grão Enquanto os grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que você vinha dando sinais E eu não vi E você vinha dando sinais E eu não vi No. Tchau, tchau E dia 21 de agosto Sábado, cor da casa da velha russa, Zagosta bronzeada Não dá pra entender esse meu coração Tô de amizade pra louca paixão E não foi dessa forma que eu decidi Não quero ter susto, eu me iludir Não dá mais, ô, querer fugir Não dá mais, se esse sentimento vai, ave maré Mas tem o que cará essa decisão Tive que confessar, abri meu coração É pra você, que eu mando flores todas as manhãs É você, que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem de praça, que é seu lugar Nesse coração que só quer te amar É pra você, que eu mando flores todas as manhãs É pra você, que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem de praça, que é seu lugar Nesse coração que só quer te amar Com a goça bronzeada Alô, Mandel Cedês Ô, Tiago Cedês Com a vira Cedês Alô, viva ele bem melhor Alô, Rosalvo Não dá pra entender esse meu coração Tô de amizade pra louca paixão Não foi dessa forma que eu decidi Não quero te assustar e me iludir Não dá mais Não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais Se esse sentimento vai Ai, ai, ai Mas tive que encarar essa decisão Tive que confessar, abri meu coração Pra você, que eu mando flores todas as manhãs Rio, é você Que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem de pressa que é seu lugar Nesse coração que só quer te amar É pra você Que eu mando flores todas as manhãs Rio, é você Que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem de pressa que é seu lugar Nesse coração que só quer te amar É pra você É pra você Que eu mando flores todas as manhãs Rio, é você Que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem de pressa que é seu lugar Nesse coração que só quer te amar Pra constar Se liga, vem de pressa que é seu lugar Se eu sou peço o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Se eu sou peço o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel, a sua amor e as palavras se apagam A minha mente vira feito um carrossel, tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida, tentativa tem vão Pra tirar você do coração e por querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão, tentativa tem vão Tentar tirar você do coração e por querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu sou peço o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Se eu sou peço o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel, a sua amor e as palavras se apagam A minha mente vira feito um carrossel, tentando buscar a saída Pra tirar você da minha cabeça Pra tirar você da minha vida, tentativa tem vão Tentar tirar você do coração e por querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão, tentativa tem vão Tentar tirar você do coração e por querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Mas acontece que meu coração não é de papel, a sua amor e as palavras se apagam A minha mente vira feito um carrossel, tentando buscar a saída Pra tirar você da minha cabeça Tentar tirar você do coração e por querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentar tirar você do coração e por querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Simbora! É o 21 de agosto, Clube Caça Verde Em Rússia Rapaziada, meu cara é um abraço, um abraço, um abraço, um abraço Simbora, parceiro, pai O que todos querem é só separar nós dois Você é o que querem, vou continuar te amando Eu não tomei aí pra que os outros vão dizer O que a gente sente, ninguém tem nada a ver Vamos seguir falando que eu não sirvo pra você Dizer que eu não peço, só me perdo em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor Nos quer por fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor Todos querem por fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Pode ter certeza se você eu não sou nada Você sempre será minha eterna namorada O quanto eu te amo, o quanto eu quero ser Você na minha vida Tem que pegar o escritor E não importa o que vão dizer, eu quero só com você, eu quero só com você, eu amo você, diga! E não importa o que vão dizer, eu quero só com você, eu quero só com você, eu quero só com você, todo meu amor te dei pra você, eu te entreguei só com você, o meu mundo é azul. Só com você, eu amo você, eu amo você, e não importa o que vão dizer, eu quero só com você, eu quero só com você, eu amo você, e não importa o que vão dizer, eu quero só com você, eu quero só com você. Vamos lá, galera A pedida da moçada, hein? 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 Vamos lá, galera Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Simão Simão Não me deixe nunca mais Seu amor é o que me faz Meu amor aumenta mais Não vai mais Eu não posso ficar Por favor Eu não tenho ninguém Não me deixe mais Não vai mais Eu não posso aguentar Seu amor é o que me faz Não vai mais Meu amor aumenta mais É tudo o que me faz É tudo o que eu quero Enfim 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 Enfim Eita, com razão Valeu, parceiro Vamos, meu Deus Show! Essa é mais uma que a galera gosta, hein? 21 de agosto, a galera já sabe Tem na dosta russa Exclusiva, hein? Show, ela tá só Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar No começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrocél E as testemunhas do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Como o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As mães sabem Como eu te esperei Como eu te esperei Não conto pra ninguém Ah, amor Sabe Eu me apaixonei Se você é ideal Por que você não vem? Oh, sonho de amor É massa Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Por que você não vem É só Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Senhor eu me acosta É ao vivo hein Ouvida a galera em setembro tem a maior baquejada do Brasil, Itapé-Busul. Vem lá na rosa, sábado na rosa, Itapé-Busul, na rosa fechada do Brasil. A sereia desce a produção e a três entretenimentos. Eita, com a razão, não. Mais sucesso, o Mamãe de Russas, vai conferir. O amor é assim, me enfeitiça e me faz sim. Exigiu demais, e é demais, como ele me seduz e me dá paz. Eu juro que eu sou você. Eu juro que eu passei. Só assim, vai lá. Rapaziada, Jocana vai estar com a gente na sábado, não é, moças? Rapaziada, Jocana vai estar com a gente na sábado, não é, moças? Rapaziada, Jocana vai estar com a gente na sábado, não é, moças? Eu sou assim, esqueça tudo, já passou. Pode acreditar, não serei capaz de te magoar assim. Só você, meu bem. Você me fez sentir alguém, pude descobrir que a vida é tão bela e colorida assim. Você é tudo pra mim. Juro que te amo sempre foi assim, pois isso que eu estou dizendo são palavras do meu coração, não é mentira, eu juro. Juro que te amo sempre foi assim, pois isso que eu estou dizendo Alô, Alex, importados de Jaguaretã, um abração. O meu amor é assim, pois isso que eu estou dizendo Ele me feitiça e me faz assim, pois isso é demais, ele é demais, como ele me seduz e me dá paz. Você me fez sentir alguém, pude descobrir que a vida é tão bela e colorida assim. Você é tudo pra mim. Juro que te amo sempre foi assim, pois isso que eu estou dizendo São palavras do meu coração, não é mentira, eu juro. E ela gosta! Alguém vou? Alguém não é o CD's? Juninho, gravações! Alguém não é o CD's? Você é tudo especial, pra mim você é sim igual Eu bem, espero não ter quem passar contigo por decepções Você é alguém que me completa, minha alma gêmea e me alegra Um anjo aqui no céu pra mim Você me fez sentir alguém, pude descobrir que a vida é tão bela e colorida assim. Você é tudo pra mim, pude descobrir que a vida é tão bela e colorida assim. Você é tudo pra mim, pude descobrir que a vida é tão bela e colorida assim. Você é tudo pra mim, pude descobrir que a vida é tão bela e colorida assim. Você é tudo pra mim, pude descobrir que a vida é tão bela e colorida assim. Você é tudo pra mim, pude descobrir que a vida é tão bela e colorida assim. Fica apertado, fica descontrolado, eu tento mas eu ando aTI. É paixão! O amor que sinto é mais forte que eu Porque que você foi me dizer adeus Porque é o amor de knitative ao que unter você amara de eu torci. Coração chora, nossa distância de você Coração chora, meu irmão não pude te esquecer Eita, porrazão, e ela gosta volume 1 E sábado é russa, viu? É sim, rapaz Mané, cedrez, juninho, gravações, gravando tudo Tiago, cedrez, James, gravações Virela e cedrez Os filhos da mãe já tá a mídia Coração chora, nossa distância de você Coração chora, meu irmão não pude te esquecer É demais, rindo de sábado aqui você faz Está escrito em meu olhar É demais, guarda tudo um peito me consome por dentro Uma chama queima meu coração Você faz Parecendo comigo por onde quer que eu vá Isso não dá pra evitar se que não Enquanto não é o Sami de te paz, só tô feliz Que vá te dar tudo no amor que eu te corro Coração chora, meu irmão não pude te esquecer Mas um dia vai voltar Encontrarei uma maneira Pra esse homem acreditar Que eu amarei a vida inteira Se a verdade é o amor Eu confesso em Deus Mulher eu fico presa numa escuridão Mas o único é que bate o dedo em meu coração De cada um do sol que eu vivo sem você Sai o caminho, sigo sem direção Mas é que é tarde demais Um dia eu vou te encontrar Eu confesso como Onde quem que bate leva em meu coração Você é o máximo de paixão Não vivo sem você Te levo no meu coração Onde quem que bate leva em meu coração Você é o máximo de paixão Não vivo sem você Te levo no meu coração No meu coração Te levo no meu coração No meu coração Te levo no meu coração Meu coração, te levo no meu coração, amor Meu coração, te levo no meu coração Meu coração, te levo no meu amor Tchau, gente, valeu! Até o dia 21 Valeu, galera de Ocara, beijo Até o dia 21 em Rússios, é exclusivo Três horas, olá menos Valeu Tchau, gente